Olha, eles vêm cá, eles vêm cá a ouvir. Vocês vão ouvir? Opa, opa. Portanto, se é muita pressão. Se é muita pressão, mas se é muita pressão. Não, queres ir na online game, tens que sair, pico. Um bom comentador não tremo. E tu és um bom comentador, pensa nisso. Vá, mete um start, vamos lá. Posso começar? Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao segundo torneio dos BFFs. Isto é o vencedor da Winner's Bracket contra o vencedor da Loser's Bracket. Estou aqui com o Setinhas, o Paulo André e o Ruben a comentar este grande jogo de Rocket League, deixem-me só por Director Cam, entre o Rafa e o Cris contra o Souza e o Madman. Setinhas, qual é que vai ser, qual é que é a tua previsão para este jogo? Ora, muito boa tarde a todos. Bom, temos mais um jogo deste março. É difícil, pequeno, ter uma previsão, uma vez que estamos a falar de equipas bastante equilibradas, com uma grande taxa de sucesso. E o Souza começa já a mostrar o grande potencial técnico, mas a pôr a bola para o lado, Madman falha, Cris vai apanhar a bola, vai seguir, será que vai conseguir cruzar, Madman faz um fake para o Souza, mas o Souza está lá para responder, muito bem. Aqui o colombiano, o jovem colombiano, a fazer muito perigo. E o Rafa agora sai da parede, vai tentar, roda muito bem, um grande domínio, passa por um... E o Souza está um bocado desenquadrado, com um remato ao poste. Sim senhor, muito potencial. E uma debolição, Rafa, a mostrar ao Souza que não é só ele que sabe demolir. E agora o colombiano vai centrar, o Madman consegue tirar o perigo. Rafa tem a bola outra vez. Este menino está a encher o campo, vai pela parede, vai descolar da parede. É muito perigoso. Será que vai conseguir rematar? Vai conseguir rematar. No segundo poste, um grande golo. Sim senhor, Cris, com o melhor bilhete para o espetáculo do Rafa. É verdade que é num grande golo por parte de Rafa, a conseguir um wall aéreo muito interessante, com um toque apenas no fim. Sim senhor, muito bem. Agora o Souza ganha o kick-off, mas o Cris está lá para fazer a emenda. Cris vai em quadro 1 para 1. E o poste... Sim senhor, Rafa continua a existir, que pressão incessante, não há. O jogo passa-se na metade da equipa azul. Rafa e Cris na mesma ala. Souza tenta pregar o chapéu, mas Rafa a fazer um shadow muito bom. O Madman se calhar a precipitar-se um bocadinho. O que é que Rafa vai fazer? Aqui um quebra-costas. Vai estar sem boost, tem que sair. E a Souza consegue aproveitar o mau posicionamento do Cris. Sim senhor. O quê? O quê? E... Passa agora a palavra ao meu analista, Paulo André. O que é que... O que é que tens a dizer sobre isso? Não, claro, só tenho algo a comentar. A chaleira do Souza está a... Exatamente. Muito bom. Rafa perde o... Faz melhor o kick-off, mas o Madman consegue o ressalto. Mas aí está o jovem colombiano que usa esta equipa laranja para entrar como passaporte para a Europa. Vamos ver. E agora a Souza está um para um com o Cris que está a ir de costas para a baliza. O Cris um grande remata ao ângulo. Não consegue. E o colega dele também não está em boa posição para rematar. O Cris está aqui a debater-se com o canto. Mas consegue fazer o ressalto para o meio. Ninguém aparece. Consegue fazer um chapéu ao Souza que está a hesitar. Será que o Cris vai descolar da parede? Tenta, mas não consegue. Porque a parede mexeu-se. E o Cris teve dificuldades às tortes. Atenção, o Madman fez o chapéu. Mas o Rafa vai fazer o shadow muito bem. E... Not even close. Souza continua a pressionar. Mas Rafa tem a bola. Vai rematar. Cris pode fazer muita pressão. Vamos lá ver o que é que o colombiano consegue fazer. Colombiano e português, que agora já tem dupla nacionalidade. Souza muito bem no canto. E atenção que esta bola pode ser perigosa. Pode dar para qualquer um. Mas o Rafa continua. Não vai ao chão. E muita confusão aqui no canto. Mas o Madman, muito incisivo, a rematar. Mas o Cristiano quer meter a bola outra vez no canto. Faz um fake tático. Souza também a tentar fazer o não sei o quê. O Madman é um desastre completamente contra a parede. O Souza para a bola. Talvez não seja a melhor posição. São os dois na mesma ala. Saem o centro, mas faltava o terceiro jogador que não está no jogo. O Madman pega no Merc. O Ruben um para um com o Souza. Oposto. Será que o Cristiano está lá para finalizar? E o Souza não consegue. Ainda veio um bocadinho do ar do radiador do Souza, mas não foi suficiente. O Ruben, o que é que tens a dizer? Acho que chamaste o Rafa e o Ruben durante os instantes. Ah, estou a jogar e não sei. Ok, pronto. Um erro, um erro. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Mr. Gum. Este comentário foi tão bom. Foi. O Madman tenta um centro bastante potente. Mesmo perfeito para o Souza, mas o Souza se conseguisse marcar era por causa da inabilidade da defesa de conseguir fazer um bom clear. O Madman também não foi feliz neste remate e o Ruben consegue. Será que vai entrar? Vai entrar. Vai entrar direitinho e ainda faz o freestyle para pôr o dedo na ferida. Não é o Ruben, pá. Uh, o Rafa, o Rafa, o Rafa. É pá, a malta manda-me os documentos dos jogadores e vem o nome aqui errado. O número 9 está aqui escrito que é o Rafa. Ah, o Ruben. Ninguém faz face de kick-off. E este golo foi completamente planeado. Não sei porque não o que tens a dizer e o resto são analistas, mas parece-me que a equipa de Souza está um pouco perdida em campo. Irreconhecível, irreconhecível. Mas atenção que... Mas parece que nós estamos a acertar as rotações. Mas atenção que a equipa vencedora da Luz das Brancas tem que ganhar dois jogos para ganhar o torneio e não só um. Portanto, o Souza e o Madman ainda têm mais uma hipótese. O que? É só na final. Ah, pois é, pois é. Pois é, pois é, pois é. É, mas é um erro nas folhas, pequeno, certo? É, mas exatamente. A produção não está a fazer o trabalho. A produção não está a fazer o trabalho. Boa sede. Bom, porque eu creio que temos que deixar de nos pagar donuts. Exatamente. E dar algo mais justo. Ruben, bom jogo aéreo. E, para aí, Cris, a tentar imitar o Ruben, mas... A suspensão da roda, o do Rafa, mas a suspensão das rodas, não... A amortecer a bola em vez de mandar um estoico. Aafa faz o Shadow. Será que vai atrapalhar o Christian? Não. Aafa continua a dominar a bola. Madman muito cirúrgico a fazer um corte. O Christian é um grande centro para o Madman, mas... A qualidade não dá para mais. E... O centro corta o Christian. Exatamente. Direto e eficaz. Nem mais. Nem mais. Eu esqueço de comentar os meus são nada parciais. Nada. São Cris a roubar o boost, um para um, Sousa. Será que vai conseguir atentar, fazer o chapéu ou pôr a bola no centro? Mas Madman não reage e... Sousa começa a entrar em pânico. Sousa já sabe que não vai ganhar o jogo, já está a tentar ganhar o jogo de outra forma. Sousa tenta descolar da parede. Não consegue e penso que agora é inconsequente tudo o que as equipas fizerem. Mas acho que vimos aqui um grande Rocket League em que os principais beneficiados foram os telespectadores. Bem, eu quero agradecer a minha família, a Deus. Dizer que fizemos... Deixámos tudo em campo. Olha, ainda estamos a criar outro jogo para nós só as membranas e equipes. O importante é o coletivo. Pois é. O coletivo. Vamos fazer o melhor possível na final. Yeah. Olha, mas só tenho uma coisa a dizer. Muito bom trabalho aí no comentário. Ai, obrigado. Obrigado. Eu acho que eu não conseguiria fazer isto sozinho. Não conseguiria fazer isto sozinho. Ah pá, eles são beneficiados para ouvir o comentário. Não, porque eu tento ser imparcial e não dizer, por exemplo, quando não tem boost, quando tem. Só digo da equipa deles. Porque eu aprendi isso da última vez. Ele fez um comentário sobre o boost. Por acaso, não. Mas nós prejudicamos até, porque distraímos. Yeah, pois. E estamos sempre a falar. Eu estava a brincar, por acaso, eu acho que até quem está a ouvir os comentários consegue prejudicar. Sim, pois é. Posso criar o jogo? Não foi o caso. Mas vamos lá. Sousa. Eu quero ver a final. Estou curioso. Sim, sim. Alguém vai ser admitido para os outros patentes. Sim, sim, sim. O Guião estava uma merda. Uma outra palavra para dizer. Yeah, yeah, yeah. Deram-me os nomes errados. Pá, sei lá. Eu quero ver os nomes agora. Então e agora? Como é que isto vai acontecer? Com os dois no final. Agora é a final. Agora é o Ruben com o Paulo e contra o Rafa e contra o Cris. Portanto, o Ruben e o Paulo só precisam de ganhar um jogo para ganhar o torneio. E o Rafa. E o Rafa. Não, é tão injusto eu tardo a final. Que seja o Rafa. A sério. Não, quer dizer, é injusto para mim e é um sacrifício para o Ruben jogar este jogo. Bem-vindo à final e, como esperado, estão os dois melhores jogadores na final a carregar as suas respectivas âncoras e o Paulo começa com um aéreo muito pouco ortodoxo. O Ruben vai tentar, é melhor fazer o shadow. Fica a levantar a bola, mas nem sabe o que é que vai fazer. Paulo a tirar a bola do Ruben porque o Ruben não sabia o que fazer. O Ruben ia fazer qualquer coisa, ia fazer cagada e o Paulo impediu de o fazer. E agora o Rafa, para descolar a bola da parede. Exatamente. Mas nota-se que o Rafa está aqui com uma grande preocupação em fazer freestyle e mostrar aos adeptos que o Rocket League não é só marcar golos, mas sim carregar no F8. Um grande dribble. Sim, senhor. Sim, senhor. Rafa, o deus do dribble neste momento. Vamos lá ver se Ruben agora não leva isto a peito e vai fazer uma grande jogada. Não, a Rafa a parar. Isto denota-se aqui uma grande rivalidade porque não querendo pressionar nenhum deles, mas quem vencer este torneio vai ser considerado o melhor jogador. Entre o Rafa e o Ruben. Sem pressionar. O Ruben vai sair e está só Paulo que faz a emenda. Muito bem. O que é que vai fazer? O Ruben deixa para o Cris. E atenção, 2 para 1. O jovem colombiano vai conseguir centrar? Não. E a bola vai direto à baliza. Rafa, sem hipótese. Mas naquele 50, a cobertura não foi propriamente bem correta, uma vez que Pika decidiu por tapar a parte exterior. E a bola só para a baliza. Sem dúvida, concordo plenamente. Vamos ver se Cris opta pelo face kick-off. Não, não é o Cris. É o Rafa contra o Ruben. Será que ele vai subir a parede? O que é que este mago vai tirar da cartola? Nada. Vamos, Ruben vai tirar a bola. Será que vai fazer um chapéu? Tenta fazer o chapéu, mas o Cris não está a sacar um Jorge Costa. Ou passa a bola? Ou passa o jogador? Neste caso, não passou nenhuma. Cris manda a bola para o canto. O Ruben desvencilha-se bem. Atenção, bola para o centro. O Paulo está a jogar muito seguro. Está a passear, a mostrar que o carro consegue subir a parede. E Cris, muito bem, a finalizar, não dar em fotos. Mesmo pela pontinha, pequeno. E como se costuma dizer... Pela pontinha, fica um homem corno. Muito bem. Aqui um teamwork dos comentadores. Não se assiste só dentro das quatro linhas. Exatamente. O dois para dois não é só dentro do campo. Exatamente. Já que a produção foi toda despedida, sobram agora só os comentadores que estão a fazer um ótimo trabalho. E um... Cristian sai do caminho porque sabe que vai receber um centro, mas atenção, Rafa falhou. Falhou a bola. Mas Cris a tirar a principal ameaça. E Ruben, Rafa percebeu exatamente o que tinha que fazer, que era encostar a bolinha para dentro da baliza. É verdade, que é num golo bastante caricato. Te ensinou muito pouco ortodoxo. Não vai atrapalhar a sessão na área da equipa laranja. Peço desculpa na equipa azul, que termina com o golo da equipa laranja. Cris continua a não optar pelo fácil kick-off. Atenção, Ruben tem o caminho para a baliza. Ruben tem que tirar a bola de lá. Rafa, Ruben vai rematar. Cris defende. Paulo não consegue porque o Rafa estava lá outra vez. Uma grande recuperação. Cris manda a bola para o canto. Cris muito sólido na defesa. E Ruben, neste caso, a pôr as pipocas. Outra vez a sair da baliza, como o público tanto gosta. Já estão as fãs do Ruben. Já estavam confusas à procura dele. Mas afinal, chegou. Quando entramos no estádio, observamos um ajuntamento que não é nada favorável nesta altura do coronavírus. Foi não. Exatamente. Atenção, três pessoas a ir para a parede. Daquele clássico triple commit. Mas é o Paulo que sai vencedor a tentar um chapéu. Ou Ruben vai tentar outra vez o cruzamento. O Ruben consegue. Atenção, que pode ser um ramado perigoso. O Rafa tira um double commit. E Ruben quase defende a bola. Mas afinal, foi o Rafa, claro, que atirou. Não sei se foi o Rafa ou o Cris, porque não deu para ver. E o Cris tendo a tentar ser mais criativo. Mas ele tem aqui para a defesa. Mas o Rafa a ver muito bem que o colega de equipa não estava a fazer nada. E atenção para um. São Paulo. Paulo, a carregar a âncora. Muito bem. Muito bem. Não vacila. Não vacila. Pica à espera de uma bola alta. Mas o Paulo muito bem a prever isso. E a Paula por baixo completamente intencional. Cris contra o Paulo. Cris continua a não optar pelo fácil kick-off. Mais uma vez, porque no Paulo demonstrasse toda a sua inteligência a optar com uma bala rasteira e colocada no posto do meio distante. Exatamente. Ou não fosse ele, um engenheiro civil. Rafa, vão subir os dois pela parede. Uma tática defensiva que não é melhor. Paulo a fazer um fake muito bom para o Ruben ganhar a bola. Reparem que os dois defesas ficaram batidíssimos. Uma defesa pequeno. Maravilha. Parque de Paulo. Sem comentários. Ruben tira a bola de perigo. Um grande remato. Um grande remato. Um grande remato. Um grande remato. Isto é um Rocket League vencedor. Paulo não dá a mínima hipótese. Será que o Ruben vai tentar a demolição? Não, porque o Ruben é um gajo honroso. E Paulo com um baltouch completamente intencional. Isto é uma loucura. Paulo que já conta com dois golos, quatro remates. Intencional. Nota-se que o Ruben voou, mas Paulo sabia que ele não ia acertar. Porque é uma louvar a atitude de Paulo que não desiste e até o outro faz uma luta só no seu carro para conseguir introduzir a bola. Exatamente. Mesmo com este peso na equipa que é o Ruben. Atenção. Mas o Rafa não está para isto. O Rafa não está para isto. Vai subir a parede. O Ruben sobe a parede e tira. E falta um minuto. 4-2 no estádio do pequeno. E Ruben vai subir a parede contra o Rafa. Isto eles têm que desvencilhar a bola daqui o mais rápido possível. É Rafa que ganha a bola e com a bola controladíssima. Cris tem um bom remate, mas Rafa tira a bola porque sabia que o Cris ia falhar. Mas não, isto foi uma jogada completamente intencional. É calculado pequeno, tudo calculado. Um bom trabalho de equipe. Exatamente. Reparem. E repara, Paulo fica logo desarmado perante aquela simulação. Exatamente. E o Cris até fez o dodges, mesmo sabendo que isto já estava no decorrer da jogada. Cris agora opta pelo fácil kick-off. Muito bem. Mas Paulo, muito bem. A deixar a bola para o Ruben. Um excelente passo. Ruben não continua muito fora de forma. Ruben. Irreconhecível. Mas já opta pela demolição. A tática Sousa. Ruben está... Vai defender. Será que... Cris tenta passar a bola por cima do Paulo. Mas o Paulo não está a dar nada aos adversários. Está a ser um grande espetáculo. O Paulo um grande centro. Será que o Paulo vai voltar para trás? Não. Vai continuar a pressionar. Este Valcambrense. E continua a defender. O Paulo não está a dar nada de graça. O Paulo enche o campo. Atenção. Nove segundos. Tem que marcar o Rafa. Tenta. O tudo. É o tudo ou nada. E atenção. A bola vai direto à baliza. E pode ser agora aqui o selo final. As pipocas a serem da baliza. E está feito o torneio. Espetáculo. O público está ao rubro. Bom pequeno. Sobre este torneio temos a dizer. Mais uma vez bem contado. Nesta segunda edição. Um torneio com muitos golos. Muitos falhanços. Mas acima de tudo. Grande gesto técnico por parte dos participantes. O segundo mas não o último. E nota-se aqui que a pontuação. Não diz tudo. A pontuação não diz tudo. Porque Rubén conseguiu 900 pontos de graça. Todos dados pelo Paulo. Até vou pôr aqui para depois ficar no vídeo. O que é? Tu gravaste isto. Não vou gravar meu fogo. Ainda tenho é que editar o outro meu. A outra final também foi bastante boa. A outra final foi. Acho que não me lembro de me rir tanto. Nisso já estavam à espera. Falta a falar de entrevista. A maior parte é que falta a falar de entrevista. Por acaso era uma cena que podíamos fazer. E começa a entrevistar o Paulo. O que é que tu tens a dizer? Paulo, um triunfo suado. Notou-se que se calhar o seu colega há dias que não corre tão bem. Mas o Paulo conseguiu no fim carregar a equipa. O que é que tem a dizer sobre este grande display? Esta grande performance? Temos de ser compreensivos uns para os outros. O Frey não esteve no seu melhor dia. Mas o importante é termos ganho e termos conquistado este título coletivo. Exatamente. Palavras muito... Um exemplo para os mais novos. Os mais velhos querem ser como ele. Os mais novos querem tornar-se no Paulo. Um grande exemplo. Sim, senhor. E agora a equipa... O MVP da equipa... Da equipa perdedora. Mas que também foi um vencedor. Rafa, o que é que tem a dizer sobre este poderio da equipa? E o que é que poderia ter feito para... Para o desfecho se tivesse sido outro? Nada. E pronto. Está dito. Está dito. Curto e... O que é o melhor entrevistado. Curto e... Sim, senhor. E agora passamos a palavra para o nosso enviado especial em Itália para nos dar as últimas notícias do coronavírus. Mamma mia. E agora passamos a palavra para o nosso enviado especial em Itália para nos dar as últimas notícias do coronavírus.